Pessoal, olha só, primeiro, eu queria realmente falar do CPEC, porque eu até pedi para o Matheus, não sei se ele conseguiu separar aí, eu fiz um tweet falando do CPEC em 2011, vejam ali, 13 de fevereiro de 2011. Esse tweet tem 13 anos e meio, tá? Então, quando eu falo do CPEC, eu não sou essa turma bolsonarista que metade em 2011 não tinha nascido e a outra metade estava apoiando o Lula, entendeu? Então, assim, eu fui a um CPEC pessoalmente em 2018, eu acompanho todo ano, quase 15 anos, enfim, então é um negócio que eu conheço relativamente bem, tanto que muitos desses autores da direita, que muito brasileiro hoje acompanha, Ben Shapiro, Bill Whittle, bota a lista, entendeu? Até o Andrew Bright, esses caras, todos, eu descobri vendo os CPECs e falava, falava deles, aí o pessoal começava a descobrir e começava a ir atrás. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, e o CPEC fora dos Estados Unidos é mais ou menos o seguinte, isso até é um elogio que eu vou falar, é como aquela conferência, o TED, que criou o TEDx, e aí tem um monte de TEDx, tem TEDx Vila Iocunhé, TEDx Punicica, entendeu? TEDx Quarto da Vovó, entendeu? Então, assim, o cara que é o dono da marca CPEC, que é o Mats Schlepp, ele percebeu que tinha uma oportunidade para ganhar dinheiro, que era vender franquias da marca CPEC. E agora tem CPEC em tudo quanto é lugar, entendeu? Que não é o CPEC americano, tradicional, que o Reagan participou nos anos 70, entendeu? Agora, o que tem fora dos Estados Unidos é basicamente eles vendendo franquia, batendo carteira de político de direita ou reacionário, que é o caso aqui do Brasil, que não tem nada de direita conservadora, é um bando de reacionário tosco, enfim, que está fazendo campanha para político, que não tem nada mais anticonservador do que você virar marmita de político, ficar chamando político de mito, de líder, de Führer, sei lá o quê, entendeu? Isso é um anticonservadorismo, conservadorismo é tudo menos isso. Então, o que tem esse CPEC Brasil é uma reunião de gente que enxotou jornalista. Acho que vocês viram nas redes sociais, inclusive. Teve equipe de jornalismo que foi lá cobrir e eles eram gritando palavras de ordem, igual uma milícia paramilitar, e botaram os caras para correr, entendeu? Isso não tem nada de conservador, essa boçalidade, essa truculência, entendeu? Essa idiotice quadrúpede tem nada de conservador. O que tem é um movimento político radical brasileiro que tem dinheiro, tem um monte de empresário, tem uma parte da Faria Lima, tem um monte de gente no Brasil que bota dinheiro nesse negócio e que pagou e comprou a franquia da marca CPEC para fazer esses eventos, essa palhaçada que eles fazem aqui no Brasil. E aí, basicamente, faz uma reunião do PL com outro nome, entendeu? Mas é, basicamente, uma reunião interna do PL, dos bolsonaristas e dos seus satélites. O Milley entrou nessa porque o Milley está um pouco sozinho em termos de diplomacia. Ele foi colocado nessa caixinha de extrema-direita, que esse é o xingamento atual, é de todo mundo que não é de esquerda. E o Bolsonaro e os bolsonaristas estão tratando ele bem, ofereceram, estenderam uma mão para ele, falaram, você é dos nossos, vem para cá. Ele veio. Ele está precisando de apoio e tal. O Brasil é o país mais importante do continente, é o maior parceiro comercial da Argentina. Ele é economista, ele sabe fazer conta, ele sabe da importância de uma boa relação com o Brasil. Então, se você tem um grupo político que representa 30, pelo menos 30, 40% do eleitorado brasileiro, a gente pode discutir sobre essa conta, mas se não chega à metade, é algo próximo disso. E ele está sendo bem recebido por essas pessoas, por que não? Então, ele veio. Mas o Milley, repito, ele é um ancap, ele é um libertário, e as ideias que ele defende não têm nada a ver com o caudilismo bolsonarista, que é mais parecido com o peronismo, inclusive, que são os grandes inimigos do Milley. Se você pegar o que seria um governo dos sonhos do Bolsonaro, ou o que foi o governo militar, que é a grande referência histórica e ideológica para ele, é mais parecido com o peron do que com qualquer ideia libertária anarcocapitalista.